Pra tocar no caminhão do vaqueiro Olha, chegou o fim de semana, eu vou pegar meu caminhão Enchei de rapariga e vou cair na condição Vaqueiro que é vaqueiro, tem que botar pressão Derruba o boi na faixinha novinha do gojão Olha, chegou o fim de semana, vou pegar meu caminhão Eu já li rapariga, vim cair na condição Vaqueiro que é vaqueiro, tem que botar pressão Derruba o boi na faixinha novinha do gojão E se quer amor na fazenda Eu passo no caminhão do vaqueiro e depois levo pro quarto Não importa onde seja, importa é do jeito que eu passo Vaqueiro que é vaqueiro, tem que ser onde amar E se quer amor na fazenda Eu passo no caminhão do vaqueiro e depois levo pro quarto Não importa onde seja, importa é do jeito que eu passo Vaqueiro que é vaqueiro, tem que ser Olha, chega o fim de semana, eu vou pegar meu caminhão Chamar a mulherada e vou cair na condição Vaqueiro que é vaqueiro, tem que botar pressão Derruba o boi na faixinha novinha do gojão Olha, chega o fim de semana Amar a mulherada e vou cair na condição Vaqueiro que é vaqueiro, tem que botar pressão Derruba o boi na faixinha novinha do gojão E se quer amor na fazenda Eu passo no caminhão do vaqueiro e depois levo pro quarto Não importa onde seja, importa é do jeito que eu passo Vaqueiro que é vaqueiro, tem que ser onde amar E se quer amor na fazenda Eu passo no caminhão do vaqueiro e depois levo pro quarto Não importa onde seja, importa é do jeito que eu passo Vaqueiro que é vaqueiro, tem que ser onde amar Essa é a nossa, é pra estourar no paredão Ô, moça, meu parceiro, Maxon Freire Ô, porrozão, bora minha vaqueirão Meu parceiro Léo da Extrema, meu amigo de Alian Mercadinho Freitas, deporte do São José Grava aí, JP Essa também é nossa, hein? É dele Meu parceiro, Maxon Eu pensei que você ia mudar Mas eu vi que não valia a pena eu me arriscar Depois de tantas brigas, tudo acabou E as mensagens do seu WhatsApp você deletou Agora que eu caio na real Já vi que o nosso caso era banal Eu não quero nenhum compromisso Só quero parir Olha que tá tudo bem, tá tudo legal Eu vou curtir a vida de um jeito surreal Não quero compromisso, só quero boca a boca Hoje fico contigo, amanhã fico com... Olha que tá tudo bem, tá tudo legal Eu vou curtir a vida de um jeito surreal Não quero compromisso, só quero boca a boca Hoje fico contigo, amanhã fico com outra Eu pensei que você ia mudar Mas eu vi que não valia a pena eu me arriscar Depois de tantas brigas, tudo acabou E as mensagens do seu WhatsApp você deletou E agora que eu caí na real Eu já vi que o nosso caso era banal Eu não quero nenhum compromisso Só quero baia Olha que tá tudo bem, tá tudo legal Eu vou curtir a vida de um jeito surreal Não quero compromisso, só quero boca a boca Hoje fico contigo, amanhã fico com... Olha que tá tudo bem, tá tudo legal Eu vou curtir a vida de um jeito surreal Não quero compromisso, só quero boca a boca Hoje fico contigo, amanhã fico com... Vai tocar os paredões No meu ódio, vídeo, paredão, jazô Cartão, cd's XR Serventos Mercadinho, JVT Períba Depostão, José da Loura Meu parceiro Leandro da Extrema Bora, Jardiano Fernando do Paredão Fala, fuleiras Grava aí, JPMits Essa é a Gabriela É o Gabriela que lança nova E vai pra todas as meninas Diz que é brava de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem Vem na puleiragem Vai só de sacanagem Vem na puleiragem Vai só de sacanagem Vem na puleiragem Vai só de sacanagem Fazer o mandato Vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Se eu pedir, tu vai pra cima Se eu pedir, tu vai pra baixo Se eu mandar, tu vai pra cima Vão dar pra baixo Vão dar pra cima Vão dar pra baixo Vão dar pra cima Vão dar pra baixo Vão dar pra cima É o cabrinho que lança nova E vai pra todas as meninas Mas quem é brava de verdade vem a coreota Vai só de sacanagem, vem na puleiragem Vai só de sacanagem, vem na puleiragem Vai só de sacanagem, vem na puleiragem Vai só de sacanagem Eu mando a tua pra baixo, eu pedi tu vai pra cima Eu mando a tua pra baixo, eu pedi tu vai pra cima Um dá pra baixo, vai, um dá pra cima, vai, um dá pra baixo Um dá pra cima, um dá pra baixo, um dá pra cima Vai, bula, um dá pra cima Pega a minha Travando junto com JPM Eu passei com Leandro da Estrema Amigo Jaliano, Hernando da Paula Paula Lima Gravando tudo JPM Zé Gabriel Rocha Por essas bobagem que você falou Desacreditando que ainda existe amor Não sei se você pensou não em me deixar Talvez não sei se ainda peço pra ficar A tua autoestima só me faz sofrer Não tento que não quero magoar você Se é pra dar um tempo então prefiro ir Mas preciso saber se quer ficar aqui Você mudou quando de repente Será que conheceu alguém Que destruiu o amor da gente Porque se foi quero saber Pra não errar de novo com você Fica Fica Eu não aceito te perder Eu não sou nada sem você Fica Fica Eu faço tudo, eu largo tudo Fica Eu não aceito te perder Eu não sou nada sem você Fica Fica Eu faço tudo, eu largo tudo Pra não te perder Depois dessa bobagem que você falou Tô desacreditando que ainda existe amor Não sei se você pensou não em me deixar Talvez não sei se ainda peço pra ficar A tua autoestima só me faz sofrer Não tento que não quero magoar você Se é pra dar um tempo então prefiro ir Mas preciso saber se quer ficar aqui Você mudou quando de repente Será que conheceu alguém Que destruiu o amor da gente Porque se foi quero saber Pra não errar de novo com você Fica Eu não aceito te perder Eu não sou nada sem você Fica Fica Eu faço tudo, eu largo tudo Fica Eu não aceito te perder Eu não sou nada sem você Fica Fica Eu faço tudo, eu largo tudo Pra não te perder Grava aí, JP Mix Zé Gabriel Rocha Quando eu te ouvir parar Mas o seu mesmo coração se apaixonou pela pessoa errada Como é que eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, tudo Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu te ouvir parar A sua vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Como é que eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Gravando tudo, JP Miss Pra Capitão, CDS, XR, CRS Porto e Vete Mercadinho, JM, Beberim Deposto, São José Minha amiga Loura, aquele abraço Mercadinho Freitas Com o parceiro de Alian Trava tudo aí, JP Miss C. Gabriel Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo O teu coração Já não aguento Com tanta ilusão Tu tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo O teu coração Já não aguento Com tanta ilusão Eu vou pra aí Que a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz de que eu Que sei que dá fim Já tô ligado Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Gabriel Apagou a lua Eu te agarrei Novinha, pode vá Te conquistei Novinha, pode vá Eu te agarrei Novinha, pode vá Eu te beijei Novinha, pode vá Te conquistei Novinha Novinha Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo O teu coração Já não aguento De tanta ilusão Tu tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo O teu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra ir Que a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz de que eu Que sei que tá afim Já tô ligado Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Gabriel Apagou a lua Eu te agarrei Novinha Pode vá Eu te beijei Novinha Pode vá Te conquistei Novinha Novinha Eu te agarrei Novinha Pode vá Eu te beijei Novinha Pode vá Te conquistei Novinha Novinha Meu parceiro Leandro Mercadinho Freito, meu parceiro Gerliano Mercadinho JNB Berim Forte Pé XRC Aventos Capitão CD Oposto São José Diga amor E ela se queimou Tentando se aquecer Em outros braços E ela conta aos outros Que seu coração Está em cargo Quem foi E o culpado não me interessa Pra ganhar ela não tenho pressa Quem sabe a primavera Ou só um fim de festa Que compensa a espera Eu sei que compensa a espera Em outras bocas já deixo saudade Se seus amores foram de passagem Aceito ser uma sua tentativa Pra que não mexa o resto da sua vida Em outras bocas já deixo saudade Se seus amores foram de passagem Aceito ser uma sua tentativa Pra que não mexa o resto da sua vida Aí você para e fica Aí você para e fica Aí você para e fica Bora meu guitarra Ela se queimou Tentando se aquecer Em outros braços E ela conta aos outros Seu coração está em cargo Quem foi Quem foi O culpado não me interessa Pra ganhar ela não tenho pressa Quem sabe a primavera Ou só um fim de festa Que compensa a espera Eu sei que compensa a espera Se outras bocas já deixam saudade Se seus amores foram de passagem Aceito ser uma sua tentativa Pra que não mexa o resto da sua vida Se outras bocas já deixam saudade Se seus amores foram de passagem Aceito ser uma sua tentativa Pra que não mexa o resto da sua vida Aí você para e fica Ai, 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 ai Ai, você para e fica Mercadinho JM, Forte Veto, XRC É Veto, Capitão CD Mercadinho Geliado Meu parceiro Lenta Extrema Meu meu mal de vídeo Grava aí, JP Mix Mais uma nossa, hein Meu parceiro Marcos Veja a flor Veja a flor Leva um recado meu Fala que ela é a Julieta Eu sou o seu homem meu Beija a flor Fala que eu estou sofrendo Tricado no quarto Olhando suas fotos E lembrando dos nossos momentos Eu tentei abrir seus olhos Mas você não enxergou Suas amizades Afastam você Meu amor Eu tentei abrir seus olhos Mas você não quis saber Mas se eu te amo Sou louco por você Bora, Belguina Meu meu mal de vídeo Meu parceiro Lenta Extrema Geliado É vossa São José Se já for Leva um recado meu Fala que ela é a Julieta Fala que ela é a Julieta Fala que ela é a Julieta Fala que eu sou o seu homem meu Beija a flor Fala que eu estou sofrendo Tricado nesse quarto Olhando suas fotos E lembrando dos nossos momentos Eu tentei abrir seus olhos Mas você não enxergou Suas amizades Afastam você Meu amor Eu tentei abrir seus olhos Mas você não quis saber Mas eu te amo Sou louco por você Sou louco por você Eu tentei abrir seus olhos Mas você não enxergou Suas amizades Afastam de mim Meu amor Eu tentei abrir seus olhos Mas você não quis saber Só que eu te amo Sou louco por você Olha meu rito, amor Quando o amor é de verdade A distância é difícil de separar J.P. Mix E que às vezes A distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas o sul não é motivo Mas o sul não é motivo pra separação Na verdade é o combustível Na relação Toda noite dormo olhando a sua porta No papel de parede No meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente tem que ser feliz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa de ser Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante E o que era distante vai ser E coloca empecilhos no amor Mas o sul não é motivo Mas o sul não é motivo pra separação Na verdade é o que era distante Na verdade é o que é dew E quando isso acontecer, nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser tão difícil separar E quando isso acontecer, nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser tão difícil separar Como a água do mar Eita, paixão demais! Como a água do mar Como a água do mar Como a água do mar Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá rolando um morgão de arrastar O chique no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo, eu nesse bar Tô afogando as mágoas O que era o zen Um beijo que se cobra Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apaga Enquanto você não volta Eu tô jogando as traças Falte do sentimento Que no lugar se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apaga Enquanto você não volta Eu tô jogando as traças Falte do sentimento Que no lugar se acaba Uhô, 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 uhô A falta de você Bebida não ameniza Uhô, uhô, uhô Tô tentando apagar fogo Com gasolina Uhô, uhô, uhô A falta de você Bebida não ameniza Uhô, uhô, uhô Tô tentando apagar fogo Com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu algo Ainda eu vim pra mim Vim pra piorar Tá tocando um modão De arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Tô jogando as marcas Do que não tem Vou fechando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apaga Enquanto você não volta Eu tô jogando as traças Falte do sentimento Que no lugar se acaba Um beijo nesse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apaga Enquanto você não volta Eu tô jogando as traças Falte do sentimento Que no lugar se acaba Uô, 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 a falta de você Bebida não ameniza Uô, uô, querendo apagar fogo com gasolina Uô, 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 a falta de você Bebida não ameniza Uô, 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 apaga fogo com gasolina Tá certo não A torrada o caminhão de vídeo para eu hoje azul Parceiro Leandro, celular Leandro tá extremo, meu parceiro Mas ela mexe gostoso Na pressão do grafo Nove, dez, tu mete A cor dela fica suave, mas ela mexe gostoso Na pressão do grafo Sobe, dez, tu mete Ficando suave, maninha Tu, hein? Tá no caminhão de vídeo Mas ela desce gostoso Na pressão do grafo Sobe, dez, tu mete A cor dela fica suave, mas ela desce gostoso Na pressão do grafo Sobe, dez, tu mete Na cor dela fica suave, mas ela desce gostoso A cor dela fica suave, mas ela desce gostoso Foi na pressão do grafo Sobe, dez, tu mete A cor dela fica suave, mas ela desce gostoso Na pressão do grafo Sobe, dez, tu mete A cor dela fica suave, mas ela desce gostoso Na pressão do grafo Sobe, dez, tu mete A cor dela fica suave O grafo do caminhão de vídeo E o parceiro Fernando, Paulo Lima E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Suído Gabriel Abruçou, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração, mas você machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Essa falso de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abruçou, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração, mas você machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Como pude cair Essa falso de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Que meu parceiro Que meu parceiro Lando da extrema Amém é o Univídeo Parei da Anjo Azul Toca o Gabriel Mercadinho Feita São parceiro São São José Amiga Loura Tchau.